A paz do Senhor e irmãos do nosso canal no YouTube, canal Movimento Pentecostal, já se inscreve, deixa o joinha, clica nesse like aí, deixa o joinha aí à vontade, tá bom? Também pode ser membro do nosso canal clicando aí abaixo no botão, seja membro do lado do botão inscrever e você vai poder ter acesso a vídeos exclusivos, inclusive utilizando esses materiais, entre outros, estudos bíblicos, aulas teológicas, enfim, ok? É só clicar aí no seja membro. Nos compartilhe nas suas redes sociais, fale da gente, vem para o grupo do nosso Telegram, você que é crente. A paz do Senhor e a todos os irmãos e vamos lá para o nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre tipos de comentário bíblico. Tem sido também, vem proposto aqui pelos irmãos, né? Quais são os melhores tipos de comentários? Deixa eu aumentar nosso espaço aqui. Quais são os melhores tipos de comentários bíblicos que eu poderia estar usando? Existem comentários exegéticos, existem comentários expositivos. Qual é melhor então? Comentários exegéticos ou comentários expositivos? Como você está vendo aí sobre a nossa mesa, nós temos alguns comentários bíblicos, tanto exegéticos quanto expositivos, né? Então, esse vídeo serve para responder a pergunta sobre os tipos de dicionário, qual comprar, qual é melhor adquirir? Um comentário exegético ou um comentário bíblico expositivo? Existem comentários bíblicos de várias formas, né? Existem comentários até baseados em um foco especial, né? Como, por exemplo, o estudo de profecias, né? O caso aqui, estudo de profecias, uma análise do antigo, do novo à luz do antigo, quantas vezes o novo cita o antigo, mega comentário da editora Vida Nova. Existem comentários assim, existem comentários histórico-cultural, como os comentários da Vida Nova histórico-cultural, ou este aqui que a gente sempre fala de Atos, que é o mesmo lá do Vida Nova, né? Que aqui é uma antiga, uma versão mais antiga, faz muito tempo que eu utilizo este recurso, antes mesmo da Vida Nova lançar. Então, nós temos vários tipos de comentários bíblicos hoje no mercado. Existe comentário bíblico mais exaustivo, existem comentários bíblicos um pouquinho mais simples, mas que também é exaustivo, é simples no linguajar, fácil de entender, né? É o caso de um grandão, mude, assim, esse é só o Antigo Testamento, por exemplo. Então, existem vários tipos de comentário bíblico hoje no mercado que a gente pode estar adquirindo. Comentário bíblico reformado, comentário bíblico pentecostal, comentário bíblico acadêmico técnico, comentário bíblico de aplicação pessoal. Gente, é tanta coisa que a gente fica sem saber, às vezes, por onde começar, né? E aí, as perguntas que a gente faz sobre o assunto é sempre básica. Aqui, é também um comentário, é baseado no sermão de Spurgeon, Spurgeon comentando textos da Bíblia, das milagres e parábolas do nosso Senhor Jesus. Portanto, também é um comentário bíblico, quem tem que saber o que é? Então, o que acontece, pessoal? São reflexões, né? Comentando. Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, a gente sempre fica se perguntando, qual, então, eu devo escolher? Eu devo escolher um comentário bíblico expositivo, um comentário bíblico exegético, um comentário bíblico devocional, qual que comentário eu devo escolher? Essa é a pergunta que a gente vai estar respondendo aqui nesse vídeo, ok? Se você acha que esse vídeo é muito importante, veja os outros vídeos que nós temos aqui, dando dicas também de materiais teológicos. Gente, comentário bíblico aqui, a gente tem a rodo, viu? Eu tenho mais de 10, 12, 15 comentários bíblicos, aproximadamente, para mais ou para menos, de comentários bíblicos de várias formas. Comentários de peso leve, comentários de peso pesado, os melhores comentários em um volume, os melhores comentários em vários volumes. Eu tenho muitos comentários bíblicos aqui. E por que ter tanto comentário bíblico? Aí é que está a questão, né? Temos bíblias de estudo, que também são comentários bíblicos. Então vamos dar uma olhada, que eu não vou editar esse vídeo. Observa só uma coisa, comentário bíblico expositivo ou comentário bíblico exegético? Qual é melhor eu ter, né? E o que são eles? Bom, existem comentários devocionais. Começando aqui. Os comentários devocionais, eles são mais expositivos. Os expositivos também são mais devocionais. Por exemplo, nós temos, até as letras são bem minúsculas, né? Porque tem muito recurso aqui. Nós temos aqui o comentário bíblico dos milagres e parábolas de Jesus. Evidentemente que são os sermões do autor aqui, bem antigo. Os sermões de, se eu tentar melhorar aqui essa imagem para a gente, que eu não quero editar esse vídeo. Eu estou tendo muito trabalho de editar aulas, né? Do clube. Os sermões de, os sermões do, do, do teólogo Spurgeon. Então o que acontece? Você tem aqui um, um simples comentário bíblico, focado num devocional, prático, né? Bem simples. Claro que com todo o aparato. Ele segue um pouco do estilo do comentário de Matthew Henry, que nós temos aqui. Então, quer um comentário, é claro que não é da Bíblia inteira. É apenas sobre milagres e as parábolas do Senhor Jesus. dos 173 temas, porque são 173 sermões selecionados. Mais ou menos no estilo desse aqui, você tem o comentário de tipo de Matthew Henry, você tem o do Spurgeon. Aliás, os dois são antigos, já centenários, né? Esses trabalhos são obras expositivas. E por que expositivas? Porque ele expõe o texto à luz do contexto, mas ele traz uma praticidade, ele traz um conteúdo, um estilo devocional, uma linguagem simples, com interpretação, exposição do contexto, texto e tal, mais uma aplicação prática. Então ele trabalha com isto, né? É um pouco, chega a ser assim, um pouco mais simples. Não é um comentário bíblico pesado daquele bem pesado. Esses são os comentários expositivos. Nós temos, no meu caso aqui, eu tenho o Matthew Henry e foi escolhido a dedo. Eu não estou escolhendo só por causa de capa, não. Ou porque todo mundo está dizendo que é bom, né? Eu preciso, primeiro eu pesquiso editora, autor, né? Tudo isso é importante você pesquisar para você ter ideia se realmente é bom ou se o pessoal só está dizendo a coisa porque está dizendo o mesmo. Então, olha aqui, os dois são expositivos. Esses dois, por exemplo, o Wilsby e Matthew Henry, eles são expositivos e eles trazem um linguajar prático, simples de entender e muito semelhante, muito, né? Uma das fontes deste autor americano foi Matthew Henry, que é fonte para muita gente aí pesquisar. Eles trazem, claro que não o mesmo conteúdo, evidentemente, são de autores diferentes, mas são mega, grandes, hiper comentários bíblicos, trazendo um conteúdo bastante interessante. Equilíbrio, teológico, claro, pende para a vertente teológica, calvinista, arminiana, pende sim. Não adianta ninguém dizer que não é tendencioso. Eu até acreditava antes em comentário bíblico neutro, bíblia de estudo neutra. Essa bíblia de estudo é neutra. Ela não vai para um lado e nem para o outro, né? Mas não existe isso não, tá? Até as traduções vai ter uma inclinação um pouco para a comissão que traduziu, né? Então, não tem como ser neutra não. Só se for uma tonto, que não mexe com nada, não tem comentário de nada, né? Só tem a mesma coisa para comentários bíblicos. Não tem neutro não, ou é de um lado ou é de outro, né? Na questão soteriológica, ok? Nas principais, calvinismo e arminianismo. Agora, enfim, comentários bíblicos, exegéticos ou expositivos? Eu recomendo aos irmãos que tenha ambos. Então, quando você for comprar um comentário bíblico, não compre só um comentário bíblico porque ele é famoso. Não compre só porque ele tem muitas páginas ou muitos volumes. Compre um comentário bíblico visando estas questões, exegético ou expositivo. Dê preferência a algo que seja da sua doutrina, quando você for comprar o primeiro. Se você é pentecostal, começa por um pentecostal. A mesma coisa para outros tipos de materiais, como teologia sistemática, principalmente. Então, começa com o que é da tua doutrina, tá? Comentário bíblico pentecostal também é um comentário bíblico expositivo. Trazendo praticidade, né? É até ilustrado. Ele traz a interpretação, ele traz a interpretação, né? Do texto com aquela pitada de aplicação. Porque tem comentário bíblico que só diz Isto aqui é isto, isto é aquilo, fez isso por causa disso, comentou aquilo por cadaquilo outro. O autor disse isso, o escritor sagrado disse aquilo. Ponto. Mas tem aquele comentário que diz assim, por exemplo, o filho pródigo, né? Aí o Jesus contou esta parábola quando estava em tal ocasião. Pronto. Aí está a exposição. Aí depois ele vai começar a fazer uma aplicação dentro da exposição. Nós também éramos pródigo, né? Mas o pai nos alcançou com a sua graça. Então já muda assim. Já não é só técnico. Já não é só técnico. Então nós temos o expositivo, que é o auto escrevendo, baseado naquilo que ele tem conhecimento teológico a respeito dos textos. Geralmente pesquisados até em outros. Tá. E o comentário exegético? O que o comentário exegético faz? Ah, o comentário exegético é para quem não gosta de facilidade, né? Aqui, ó, expositivo. Comentário dos Salmos em três volumes, né? Os Tesouros da Vista, que é um comentário dos Salmos, né? Do Spurgeon, também é expositivo, tá? Pode não ter na capa, não precisa. Quem conhece o estilo sabe que mesmo que não venha escrito na capa, Charles Spurgeon, comentário expositivo de Salmos. Mesmo que não tenha esse título, você sabe pelo gênero literário que tipo de comentário bíblico é. Então é expositivo, expositivo. Outro comentário bíblico, expositivo. São os que eu gosto muito, por isso que eu os tenho. Expositivo, ótimo. Um dos melhores que eu conheço. Dos mesmos criadores do dicionário bíblico ícone, que amo demais. Então é um dos melhores que eu conheço. Mude, expositivo. Muito bom, muito bom. É aquele vai direto ao ponto, né? O expositivo é assim. O expositivo, ele pula aquela explicação sobre a exegese e vai direto ao ponto da visão do autor. No caso de acadêmicos mais pesados, olha só. Aqui nós temos uns comentários que eles não são praticamente, não têm praticamente devocional. Temos o comentário técnico, né? Que ele é bastante técnica teológica mesmo. Nós temos este aqui. Este aqui só para fazer a introdução, né? O editor-geral, o FF Bruce, gastou mais de 100 páginas. Comentário completamente técnico, pesadamente técnico, sem aquela aplicação. O negócio dele é só dizer. O Egito ficava na África, ponto. E por que ficava na África? Quem eram os descendentes? Descendente fulano, beltrano, ciclano, ponto. Acabou. Noé tomou vinho, plantou a primeira vinha, tomou vinho, ficou embriagado, filhos zombou dele, ponto. Ele não vai fazer comentários a mais do tipo devocional, tipo nós não podemos ser imorais no álcool, entendeu? É o técnico. O objetivo dele é apenas mostrar o que a Bíblia está dizendo, ponto. O resto, a pregação, a mensagem, a devoção, é você que vai ter que fazer a partir dessa informação. O que é maravilhoso. É maravilhoso. Mas, não é prático para um iniciante. Um iniciante no início. Com pleonasmo aí, fica bem interessante. Agora, observa uma coisa. Comentário exegético. Esses comentários exegéticos, técnico, expositivo, com devocional e devocional. Tem comentário que é só devocional. Por exemplo, comentário bíblico, aplicação pessoal, CPAD. Só devocional. Ali, comentário bíblico, Max Lucado. Só devocional. Pronto. Aí você tem os comentários bíblicos mais técnicos. O expositivo com devocional. E o expositivo, expositivo. No sentido de academicismo, interpretação, ponto. Sem devoção. E temos um comentário. Esses dois estão na mesma categoria. Eles trabalham com temas acadêmicos. É uma comissão de teólogos que trabalha visando expor o texto à luz do contexto sem nenhum tipo de aplicação. É somente teologia, como diz a história, teologia nua e crua. Não tem nada que assim se implore. Então, não há aquela aplicação que a gente encontra em outros textos assim. Ele, claro, vai comentar alguma coisa sobre não devemos praticar pecado, algo assim, quando se trata de um texto que esteja afirmando. Então, ele só comenta a afirmativa ou a negativa do texto. Gêneros literários de comentário bíblico, o assunto deste vídeo. Você que está aí assistindo esse vídeo, pulando, vai ter coisa que você não vai entender. Desculpe os toquinhos aí que está surgindo na gravação. É mensagem chegando no PC, tá? Aí agora vamos para os mais pesadões. Nós temos comentários bíblicos, por exemplo, exegético, né? Versículos a versículos. Os comentários exegéticos, eles são mais profundos que o expositivo. Eles trazem exposição. Então, geralmente não tem devoção, devocional, aplicação, né? Porque a interpretação, ela existe com interpretação e aplicação. Agora, o que acontece? Geralmente, essa aqui tem a exposição, geralmente usando a luz do original. Por exemplo, os exegéticos, que são bem fortemente acadêmicos, eles não são indicados para novos crentes ou para os irmãos que querem um... Eu queria um comentário bíblico que ajudasse só eu a entender mesmo a Bíblia. Não precisa nada de teologia, não. Só que é só entender a Bíblia. Só. Tá bom? Pronto. Esse aqui não serve. Esse aqui é para estudante mesmo. para aquele irmão que gosta de passar horas pesquisando. Aquele irmão que gosta de ir lá no mais profundo do profundo, tá? Entendendo a crítica textual, entre outras coisas da teologia. Observamos aqui o seguinte. Nós temos aqui, na nossa mesa, o comentário bíblico de Chample, para o Novo Testamento. Um dos volumes, esse de Mateus a Marcos. Temos um comentário bíblico do Gordon Fee. Gordon Fee é um teólogo pentecostal. Esse aqui era até universalista, né? Mas um teólogo que foi por um tempo batista e que foi um homem muito bom na questão teológica. Diga-se de passagem, eu tenho ele como o meu preferido. Mas o meu preferido entre os exegéticos. Não quer dizer que ele é o cabeça de todos os comentários. Entre os comentários exegéticos, ele é meu preferido. Quem tem, sabe por quê. Agora observe aqui. O comentário bíblico exegético, ele é diferente de um expositivo como de Wiesbe, né? Por exemplo. O que ele faz? Ele trabalha com a exposição à luz da interpretação. Não mais só à luz do contexto imediato, nem contexto paralelo. Contexto paralelo é a Bíblia num todo, quando um assunto está discutido na Bíblia como um todo. Contexto imediato é apenas o versículo que está atrás ou depois do versículo em questão. Nós estudamos isso em hermenêutica, não é? Então, contexto paralelo, contexto imediato. Quando você não entende bem o contexto paralelo e só olha o imediato, você cria uma interpretação errada. Porque não é para você criar interpretação, é para você apenas ver o que a Bíblia tem para te dizer, ponto. E ao invés deles se basearem só na Bíblia que nós temos, língua portuguesa, o que eles fazem? Eles vão lá pesquisar nos manuscritos gregos, hebraicos, aramaicos, eles vão buscar na raiz das palavras. É daí que surgem coisas como palavras-chave, da luz do original, exegese e exposição. Então, é uma exposição baseada na exegese bíblica. Ele não vai trabalhar com aplicação, devoção, geralmente não. É um tipo de comentário bíblico para quem gosta de ler e lê muito, para quem tem muita paciência na leitura, porque é muito exaustivo. Geralmente, os comentários bíblicos assim também trazem um versículo, o versículo em questão. Ele traz um versículo em questão. Ele vai comentar um capítulo, aqui nós temos o de 1 Coríntios. Então, está comentando a carta de 1 Coríntios, ele vai trazer um versículo que está em questão. Não sei se vai dar para ver, porque a nossa luz está muito forte. Mas ele vai trazer, aqui em cima nós temos o versículo, que ele vai comentar. Este versículo, ele não copilou de uma bíblia. Não. Ele foi pesquisar nos originais, no grego, no caso aqui para o Novo Testamento, o grego coiné. E ele anotou sua própria tradução e faz um comentário desta. Ah, então quer dizer que eu não posso estudar esses comentários com uma bíblia em português? Claro que pode. Mas o que eu estou dizendo é a raiz da procura, da pesquisa do autor. Observe o que Champ fez aqui, por exemplo. Champ faz a mesma coisa. O que Champ faz? Champ vai além, né? Champ, ele põe o texto em grego, o texto em português, que é a tradução que ele fez do manuscrito que ele copiou aqui. Então ele copia o manuscrito aqui, faz a tradução aqui. E ele não usa só esse ou aquele texto manuscrito. Ele usa vários que estavam disponíveis. Tudo que estava disponível ele foi utilizando. Ele aqui diz quais são as fontes dessas traduções. E aí ele vai fazer a sua interpretação ou exposição do texto à luz do paralelismo contextual e à luz do contexto imediato, porém, dentro da pesquisa nos originais. Isso chama-se exegese, extrair do texto, especialmente no original, o que o texto realmente tem a dizer à luz dos originais, conferindo a crítica textual. Então vamos supor que há texto, porque há mesmo texto na Bíblia, esse texto está na Bíblia, mas não é aceito nos manuscritos mais antigos. Você já viu textos na sua Bíblia? Você tem uma revista corrigida aí? Você está lendo, aí tem aqui no rodapé. Tem um numerozinho lá, ou uma letra, e tem no rodapé que está escrito. Esta parte, em parêntese, não é aceito na maioria dos manuscritos mais antigos. O que é isso? Pois é, é a crítica textual. Aí você vai descobrir que tem textos que estão no português, que foram acrescentados com o passado longo da história bíblica. Calma aí, não estou dizendo que a palavra de Deus tem erro. Estou falando com quem estuda a Bíblia e sabe o que eu estou dizendo. A Bíblia, o comentário exegético, traz esse tipo de questão. Então ele vai a fundo, ele vai mostrar mesmo lá na raiz da coisa, buscando a semântica das palavras. Então qual comprar, pastor? Eu compro exegético, expositivo, devocional. O que eu devo comprar? Você deve ter um expositivo, que também traz aí devocional junto, e deve ter um exegético. Tenha os dois, as duas classes. Se você só tem um expositivo, está te faltando a crítica textual disso aí. Está te faltando um negócio mais exegético também. Se você está começando agora, não compra esse tipo aqui. Compra os mais leves como o Irsby, comentário bíblico Matthew Hanley, o Moody, um comentário bíblico popular. Você vai comprar um comentário assim, porque ele é mais expositivo, com a pitadinha de devocional. Eu recomendo até que você comece por uma Bíblia de estudo, ao invés de um comentário bíblico. Começa por uma Bíblia de estudo. Por quê? Porque a Bíblia de estudo também é comentário bíblico, mas ela vai te trazer um comentário bíblico mais fácil de compreender. Então vai servir para a sua inicialização. Comentário bíblico. Uma que eu sempre indico para novos convertidos é esta. A aplicação pessoal, ela é expositiva. Ela interpreta o texto, mais à luz da teologia pessoal, do que da crítica ou da exegese. Então a luz da teologia vai fazer a sua interpretação, vai expor o texto e vai fazer uma aplicação. Aplicar é colocar em você. Porque o público primário não fomos nós. A Bíblia veio de Deus para a humanidade. Ok? Esse é o propósito da existência bíblica. Mas a gente sabe que foi escrito em outra cultura, em outro tempo. Como nós falamos na live sobre uso e costume do tempo bíblico, cultura do tempo bíblico. Está aí no nosso canal. Essa que tem aí uma figura egípcia na foto da live. Olha só. Mas ela não foi escrita propriamente para nós. Por exemplo, a carta a Filemon foi escrita a quem? A Messias? Foi escrita a você, irmão? Carlos, José, Ailton, que está me assistindo? Não. Foi escrito para Filemon. E nós temos ela aqui. Mas para compreender o que ela tem para nós, é preciso ler com uma visão de Filemon. Como se fosse escrito para mim. Porém, dentro daquela contexto, aquele contexto que na hermenêutica chama-se de abismo teológico, abismo arqueológico, abismo geográfico, que são distanciamento entre nós e o tempo bíblico. Então, adquire os dois tipos de comentário bíblico. Adquire um comentário bíblico expositivo e adquire um comentário bíblico acadêmico exergético. É necessário você ter os dois na sua biblioteca. Dois tipos de dicionário. Então, esse é o nosso conselho final. Qual comentário bíblico devo adquirir? Exergético ou expositivo? Adquire os dois. Um de cada já vai te ajudar muito. Sabe escolher pelo autor. Observe a editora. Vale muito você saber quem é a editora. Porque aí você sabe a Confissão de Fé da editora. CPAD, Confissão de Fé Assembleana, Pentecostal. Vida Nova, Cultura Cristã, Confissões de Fé Reformada. Que também, às vezes, por aí, aqui é Vida Nova, mas publicou um Pentecostal. Então, você também tem que pesquisar o autor. Então, essas coisas são muito interessantes. Espero ter ajudado você de alguma maneira. Nós já fizemos um vídeo de como usar comentário bíblico. Então, você pode assistir esse vídeo que está aqui no nosso canal. Espero poder ter ajudado você de alguma forma. Vem muito mais vídeos por aí. Como usar dicionário, como usar a Bíblia de Estudo, essa, o Thompson, ou aquela, enfim. Tem vários vídeos aí. Por favor, queira assisti-lo. Deus te abençoe. Se inscreve, não esquece. E assiste os próximos vídeos. Espero você nas nossas lives ou nas nossas lives no clube do canal. Deus abençoe você.